Quem esteve em Salvador, minha gente, foi Leandro Karnal. Ele aí falou de assuntos de coentrofobia, intolerância religiosa, e quem conta tudo pra gente é a nossa querida Cláudia Menezes. Olha só. Afinal, quem é você? O historiador, filósofo, palestrante e um fenômeno nas redes sociais, Leandro Karnal, esteve em Salvador no último final de semana. Amigos de verdade, vocês não serão a fazer isso? Vocês não serão a fazer isso? Ele desembarcou na capital baiana para fazer a palestra Prazer Karnal, abordando temas da sociedade atual, como o impacto da pandemia e os efeitos da revolução digital. Karnal é um formador de opinião, com milhões de seguidores nas redes sociais. E claro que eu não iria perder a oportunidade de bater um papo com o professor Leandro Karnal. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, um prazer falar. Essa luz maravilhosa, aliás, Salvador é a terra da luz. Vocês não podem ver, mas tem o mar aqui à nossa frente. Agora, Leandro, me fala um pouquinho a sua relação com Salvador, com a Bahia, como é que é essa relação, que é bem próxima, né, Leandro? Bom, primeiro, como historiador, gostar muito do lugar onde o Brasil começou, a cidade mais antiga do Brasil, porque há vilas anteriores a Salvador, mas como cidade ela é pioneira. A capa da minha tese de doutorado, Teatro da Fé, é o teto da hoje Catedral de Salvador, a Igreja dos Jesuítas, o JHS que está no teto, o nome de Jesus. E eu escolhi há muito tempo, há mais de 30 anos, essa imagem. É sempre um prazer, já que eu já sou um soteropolitano honorário, voltar à Bahia, em particular, Salvador. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua palestra. Uma aula que é um show, um show que é um humor, um humor que é um aprendizado. Não é apenas para rir, é para rir e aprender. Não é apenas para emocionar, é para emocionar, rir e aprender. É uma ideia de trazer filosofia, trazer literatura, trazer a possibilidade de pensar numa noite maravilhosa, junto com as pessoas. Afinal, por que estamos aqui? O que é felicidade? Qual o sentido do trabalho? E assim por diante. O que você tem a dizer sobre intolerância religiosa, Leandro? Bem, infelizmente, um trágico e que me tocou muito, o assassinato da mãe Bernadette, que, inclusive, faria um depoimento para o meu livro sobre preconceito, ela é, ao mesmo tempo que uma grande tragédia, porque era uma mulher extraordinária, e, ao mesmo tempo, é uma história muito mais antiga do que isso. Matam-se mulheres e mulheres negras há muito tempo, na Bahia e no Brasil inteiro. A mãe Bernadette tem visibilidade, Então, espero que isso garanta ao menos que seja feita uma investigação muito exata dentro da lei para compor quem matou a mãe Bernadette, quem mandou matar, quem lucraria. Eu fiquei muito chocado de manhã, porque foi muito impactante que uma mulher com aquela força, com aquela energia, tivesse um fim tão trágico. Agora, professor Leandro, queria que você mandasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, sobre a importância do amor, da união, desse calor humano que você falou. Estamos aqui diante da Bahia de Todos os Santos, perto do Forte São Marcelo, que eu estava olhando da janela. Nós temos uma beleza que vem do mar, da natureza, do povo. Pegar essa beleza e trazer para o coração, impedir que a morte e que o ódio vençam, deixar que a natureza entre em cada um de nós. Ser mal na Bahia é ainda pior, porque a beleza está ao nosso redor. Quer dizer, temos que ouvir, temos que discordar dentro da democracia, mas temos que ouvir. O bem tem que triunfar. E é preciso que a gente olhe para esse mundo e queira melhorá-lo. Leandro, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. Um grande abraço a todo o povo de Salvador e da Bahia. Os ricos conseguem ler bem aqui na frente, classe média. Não era para rir, isso era uma coisa sacra. Quem riu não entendeu, vou dizer de novo. É, minha gente, em tempos de tanto ódio nas redes sociais, tanta opinião formada e às vezes não pensada, no momento de tanta polarização que nós vivemos, escutar um pouco as palavras desse palestrante, historiador e filósofo Leandro Karnal, vale muito a pena, né? Se você tem a oportunidade de ler algum dos seus livros, se você tem a oportunidade de segui-lo nas redes sociais, ou até de presenciar uma palestra, vale muito a pena, né? A gente reflete, a gente abre a cabeça e tira muita coisa do coração, do rancor, do ódio, dessa raiva que às vezes fica atrelado a coisas tão minúsculas no dia a dia. E aí é bola para frente e a vida que segue.